Ocupando o sétimo lugar no ranking de inteligência canina feito por Stanley Coren, os cães da raça Labrador Retriever, são animais extremamente inteligentes. Mas a inteligência não é o único traço neles que merece destaque. No vídeo de hoje você vai descobrir as oito curiosidades mais incríveis sobre o Labrador Retriever que vai te deixar apaixonado pela raça. Mas antes de tudo, já deixa aquele like maravilhoso para ajudar o canal. Isso é muito importante e me motiva muito a continuar esse trabalho. Construído para natação. Labradores são famosos por seu amor pela água. Eles inicialmente ajudavam os pescadores pegando redes e cordas e retirando peixes do mar. Eles nadam com seus grandes pés palmados e usam sua cauda achatada como uma lontra para se equilibrar e dirigir enquanto nadam. Eles também têm um casaco grosso de camada dupla que bloqueia a água e os mantém aquecidos. Animais inteligentes Os labradores são aprendizes altamente treináveis e rápidos. Eles adoram agradar seus donos, o que é um dos principais motivos pelos quais são selecionados como cães de terapia e resgate. Eles também são a raça mais comum de cão guia na Austrália, Estados Unidos e muitos outros países. Só um recado muito importante. Se você tem o interesse de treinar e educar o seu cachorro, usando os truques e técnicas que mais funciona para destrar cães. Acesse o site oficial na descrição e baixe o guia que está impressionando muitos donos de cães. Ele é canadense, mas foi salvo pelos ingleses. Os cães da raça Labrador Retriever surgiram na cidade de Terra Nova, no Canadá. O labrador é um resultado da mistura entre os cães da raça Terra Nova e o cão d'água. A raça se popularizou muito entre os canadenses e todos adoravam tê-lo por perto. Entretanto, a raça começou a desaparecer aos poucos devido aos altos impostos cobrados na época para a criação de cachorros. Ou seja, os canadenses tiveram que começar a doar ou até mesmo abandonar os labradores por não ter dinheiro suficiente para criá-los. Por sorte, um lord inglês apaixonado pela raça, Conde Mousbury, importou vários labradores para o Reino Unido no século XIX. Com isso, a raça ficou popular no mundo todo, principalmente entre os ingleses. Eles possuem um faro apurado. Os cães são conhecidos por terem um faro excelente, entretanto, os labradores têm um faro ainda melhor do que de outras raças. Por isso, esse cãozinho é utilizado por equipes policiais e bombeiros. Eles conseguem encontrar vítimas enterradas sob até 6 metros de profundidade por meio de odores. Roupa de mergulho. O labrador possui pelagem dupla, com os pelos maiores macios e os que ficam por baixo sendo mais curtos e praticamente impermeáveis. Provando que esses animais têm de tudo para fazerem sucesso quando decidem nadar. Um cachorro ou uma lontra. Os cães da raça labrador são conhecidos também por terem uma cauda de lontra, pois a mesma auxilia esses cãezinhos a se impulsionarem na água, fazendo com que eles sejam excelentes nadadores. Além disso, a raça tem uma subpelagem resistente à água. Essa capacidade de se darem bem com a água vem devido às heranças genéticas do cão d'água. Lembrando, aqui abaixo na descrição tem um guia completo para você treinar e educar o seu cachorro a partir de casa. Três versões. Essa raça pode possuir três cores de pelos, amarela, marrom e preta. Podendo, inclusive, nascerem filhotes dos três tipos na mesma linhada. Por curiosidade, as pelagens possuem usos diferentes, aparentemente sem uma razão genética, mas sim por costume. A pelagem preta costuma ter mais sucesso em competições caninas e amarela agrada mais as forças policiais, já a cor marrom, por ser mais rara, aparece em menor número em ambas as utilizações. Corredores rápidos. Você já tentou correr com seu labrador? Você pode descobrir que eles podem fugir de você. O labrador médio pode atingir uma velocidade de corrida de cerca de 19 km por hora em cerca de 3 segundos. E aí? O que você achou? Qual a sua opinião a respeito dessa raça? Deixe o seu comentário aqui abaixo na descrição. E não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante. Até mais e fique com Deus.